Boa e Dimeu Creteu, lá nasceu Cabo de xampo a mojancre Boa e Dimeu Nha amor Cabo de xampo a dor Cabo teneta sofrer Boa e Dimeu Creteu, lá nasceu Cabo de xampo a mojancre Cabo de xampo a mojancre Boa e Dimeu Nha amor Cabo de xampo a dor Cabo teneta sofrer Boa e Dimeu Cabo de xampo a dor Cabo de xampo a dor Sou dada e sou de bom Pra morrer, boba e sem dia Sem dia de bem Que é pra morrer ser minha noiva Boa edimeu, creteu, lá nasceu Cabo de xampamó, jantriu, utantiu Boa edimeu, nyamó Cabo de xampudô, cabote nem tá sofrer Boa edimeu, tachorá Tachorá, sou dada e sou de bom Pra morrer, boba e sem dia Sem dia de bem Que é pra morrer ser minha noiva Boa edimeu, tachorá Tachorá, sou dada e sou de bom Pra morrer, boba e sem dia Sem dia de bem Que é pra morrer ser minha noiva Boa edimeu, tachorá, sou de bom